Aproveitando aí a quarentena Pra dar uma geral aqui em casa Olha aí Tá aí a prova Que o sistema solar não pega fogo aí Olha aí sim Ali ó Matando aí tudo aí Não fica uma aranha aí Bota pra aquele lado ali Pronto Beleza Quero ver pegar fogo Esse sistema aí não pega fogo não Meu amigo É off power Agora a NASA vem